Gente, depois de me pedirem muito, eu voltei com os bafons das viagens, das minhas viagens. Olha, não percam, ficam aí, tá bom? Olá, eu sou Jussara Calmon e esse é meu programa Estilo de Vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre e se inscreva no meu canal, tá gente? E toque o sininho, dê um joinha, pra tudo funcionar legal. Conto com você! Então, meus micos das minhas viagens. Esse gente não é um mico, esse é um King Kong. Bem, eu resolvi, a gente fez uma viagem pra Itália e tal, eu já conhecia a Itália, mas enfim. Resolvi voltar a Itália via Pisa, via a Torre de Pisa. Depois pegamos um trem pra Roma. Aí falei assim, ah, vamos no Vaticano, né? Eu já tinha ido no Vaticano, mas assim, só na arena e tal, nunca tinha entrado. Aí, resolvemos entrar, pagamos, né? A gente paga uma taxa pra entrar. Aí, entramos cheio de segurança, onde a gente ia, tinha segurança, blá, blá, blá. Muito bem. Aí, visitamos todos aquilo ali, lá dentro, né? E tal. Aí, na saída, né? Tinha uma fila, assim, pra gente sair. Aí, tinha um monte de guarda lá na porta, né? E aí, as pessoas paravam pra tirar foto com insegurança, com aquele portão lá da... E todo mundo deixava um dinheiro pra lá, tinha lá uma caixinha lá, um negócio, pra botar um dinheiro, como se fosse uma caixinha, né? Pra, sei lá, pra que que era aquele dinheiro, enfim. E eu, na realidade, eu tirei uma foto. Eu nem queria tirar foto, mas todo mundo tava tirando. Falei, ah, deixa eu tirar uma foto aqui com esse cara também. Tirei uma foto com o cara, né? Aí, mas eu não tinha, não tinha euro pra poder dar pro cara, né? Aí, como eu falo um pouco de italiano, eu falei pra ele, que era pra ele me desculpar, mas que eu não tinha o dinheiro. Menina, esse cara, ele faltou a me jogar, me jogar da escada abaixo. Quando eu falei que eu não tinha o dinheiro que eu não tinha, e ele começou a me xingar com um outro, né? Falando lá italiano rápido e eu entendendo tudo, né? Olha, gente, foi assim uma coisa vexante. Eu nunca fiquei tão constrangida na minha vida, nunca esperei o negócio dele. Eu visitar o Vaticano e encontrar um guarda, uma pessoa tão agressiva, porque eu não dei, sei lá, 10, 5 euros ou 10 euros lá de caixinha pra eles. Foi, isso aí foi uma coisa assim, eu lembro até hoje, isso faz mais ou menos 4 anos, gente. Mas pra mim foi uma coisa terrível. O pior, pior visita que eu fiz foi o Vaticano na saída, com essa segurança imbecis que não sabe o que faz. Aí chegamos lá, vimos um hotel, num site, né? Aí falei, bem, a gente vai pra esse hotel. Chegamos no hotel, gente, parecia um bordão. A entrada era toda vermelha, o salão era vermelho. A cama era aquelas camas de dívida, assim, sabe? Toda vermelha. Meu Deus do céu, o que é isso? Você é um cabalé? O que é isso? Eu ia um hotel. E era um hotel bom, gente, um hotel de 4 estrelas e tal. Mas era muito estranho esse hotel. Ficava bem no centro de Roma. Aí, tarde e manhã, no último dia que a gente já ia viajar, né? Vamos tomar café cedinho, 7 horas da manhã. Só tinha gente, né, lá no refeitório, tomando café e tinha duas meninas servindo. Uma senhora e uma menina mais nova. Aí começou a falar mal da gente. Olha aí, olha o gringo dela. Tipo assim, entendeu? Olha aí. Aí eu comecei a falar italiano. Ah, do capisque? Parla italiano? Sim, eu falo italiano. Aí fica tão sem graça, gente. Imagina a cara dessas duas fofoqueiras falando que eu tava com um gringo. do meu lado. Isso aí foi terrível. Elas ficaram, olha, não acha que só enfiaram a cara lá embaixo, lá na bunda. Ficaram muito sem graça. A outra foi o seguinte. Eu viajei no dia do meu aniversário. Então, esse foi muito sorridente na imigração, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? E me dão os parabéns. Você está viajando no dia do seu aniversário. E eu sem entender, né? O que o cara tá falando? Falando inglês. E falando muito rápido, né? E eu falei, ah? Eu com cara de, assim, de, sabe? De abestada. Ah? Ah? O que você tá falando? Ah? Ah! Ele mostrou, assim, no meu passaporte. Ele falou, assim, o seu aniversário. Happy birthday. Ah! Sim, sim, sim. É verdade. Com cara de tacho. Fique com cara de tacho. Do cara me dando os parabéns. Ali na saída, na imigração. Que normalmente são todos sem educação. Grossos, né? E um gato. Super gato. E me dando os parabéns. E eu pagando mico. Vou contar agora. É assim. Aeroporto, né? Aconteceu duas coisas comigo, assim, inusitada aeroporto. A primeira, eu fui, deixa eu ver. Eu estava voltando. Eu estava voltando do Brasil. Eu parei na Holanda. Ia no Esterdã. Aí, tô indo, tô indo. Aí, chego assim, na imigração, né? Entrega o meu passaporte pro cara. E o cara começa a falar comigo em holandês. Depois, ele viu que eu não estava entendendo. Aí, falo em português. Em inglês. E meu inglês. É aquele inglezinho. Ele dá pra acionar lá. Então, o cara estava querendo saber pra onde é que você vai. Pra onde é que você vai. E eu entendi. Pra onde é que eu vou. Ele está perguntando pra onde é que eu vou. Aí, peguei e dei minha passagem pra ele, né? Aí, ele olhou. Mas, escuta aqui. Você vai sair. Daqui você está saindo. Pra Holanda. Teu bilhete. Você vai seguir. E o que você está fazendo aqui, minha filha? Você me passou um sabão. Uma grosseria. Aí, eu fiquei tão sem graça. Falei. Ah, tá bom. Tá bom. Desculpa, desculpa. Aí, foi embora. Ah, que peninha. Acabou. Mas, você não vai perder, tá? Meus programas. No meu canal. Ah, eu também tenho Instagram. Corre lá no meu Instagram. Jussara Calmon. Deixa um comentário no inbox que eu vou te responder rapidinho. E também, estou aceitando sugestão. Qual o próximo programa que você quer ver no meu canal no YouTube. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.